Olá pessoal, nesse vídeo vamos conferir os destaques do capítulo de hoje dia 26 de setembro da novela Pantanal, capítulo 157. José Lucas avisa José Leôncio que assumirá o filho de Irma, e fica aliviado quando o pai concorda em colocar o seu sobrenome na criança. Enquanto isso, Guta diz à mãe que não confia em Alcides, mas mesmo assim a mãe diz a ela que irá para o Sarandi antes de o neto nascer. Já Tibério e Muda se desentendem por causa da vingança contra Tenório. Tenório rende Maria Bruaca e Alcides, e tortura o peão. Alcides diz a Maria Bruaca que Tenório o marcou para sempre. Eles inventam que foram atacados por uma onça, para justificar seu desaparecimento. Mas é que o desconfiado, questiona os dois sobre o que aconteceu de verdade com eles. Não percam os próximos capítulos e coloquem nos comentários, de qual cidade você assiste e dê a sua opinião sobre a novela. Obrigada por me assistir e por favor se inscreva no meu canal e acione o sininho para não perder nada. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.